Bom dia aí, meus queridos, segundo informático, professor Breno, bem-vindo mais uma vez aí, a brilhantar a nossa aula, né moçada, a aula passada aí, ah, detalhe, dever dos senhores já corrigi, beleza? De todo mundo lá, todo mundo já corrigi no sistema lá no Ati, tá lançado, comentário carinhoso tá lançado pra todo mundo aí, beleza? Tranquilo? Olhem lá, por gentileza, dever dos senhores aí. E aí, meninos, com essa aula de hoje, pessoal que não tava gravando, né? Porque senão o YouTube trava a minha, sabe disso, hein? O YouTube trava minhas aulas, pra pra musiquinha, pra vocês o YouTube trava a minha aula, diretoral. Aí a minha aula ficou travada no YouTube lá, mas beleza. Começando com Racionais MC hoje, né? Racionais MC, bem legal, um assunto bem, bem, bem bacana aí, né? Uma discussão mais sociológica e pesada da vida. Né, o Gabriel Costa com sono aí, né, cara? Orda, rapaz. Vamos lá, meninos. E aí, a aula passada, eu falei pra vocês de um assunto bem legal, meu amigo Maicon, Henrique, seu lindo. Então, bom dia, Maicon. Qual que foi, moçada, a aula passada aí, um assunto bem legal. Alguém lembra qual que foi aí? A aula passada aí? O que foi a ideia da aula passada, professor Breno? Alguém lembra aí, professor Breno? O mesmo senhor, Alessio. Período, João Nino. Ah, você tá salvático. Gostou isso? Se ele tá salvático, gostou, ficou bonito, velho. Se ele tá salvático, né? Ah, é ele salvático. É, se ele tá salvático. Então, isso, qual que é a ideia, moçada? Vamos trabalhar a aula passada, tem o de João Nino. E a palavrinha da aula passada, que eu não gosto, Maicon, nem Nicole, nem meu amigo Gabriel, nem eles, nem professor Breno. A aula passada, eu não gosto dessa palavrinha. Qual palavrinha que eu usei muito na aula que eu não gostava dela? Quem lembra aí? Não era civilizar o Brasil. Quem falou aí? Quem falou aí? Quem falou aí? Quem falou aí? Ó, Maicon, beleza? É você, cara. A ideia, Maicon, concordo com você, cara. A ideia foi o que, velho? Civilizar o Brasil. Então, Maicon, por que eu não gosto dessa ideia de civil o Brasil? Porque tu tendo uma questão, velho, de Europa como lugar superior aqui inferior. Mas a ideia naquele momento é essa, de criar o Brasil uma nova perspectiva. E aí, moçada, eu vou colocar aqui, vamos pro quadro agora aqui, que eu estou animado pra dar aula pra vocês hoje. Sexta-feira, né? Mãe de desnamorados, amanhã. Ei, desnamorados, amanhã, hein? Ei, aí, aí, Gabriel. Amanhã é desnamorados, hein? Hã? Quem namora? Quem na sala namora aqui? Eu, quem mais? Marco namora? É, Marco. É, quem mais namora é o Marco? A Rebeca, a Jordana, é, os namorados aí, hein? Ei, que maravilha. Aí, vocês viram só, nossa, cara, não vocês viram o WhatsApp legal? Se você não comprou o presente pro seu amor, aproveite. Está passando na sua rua o carro do ovo. Trinta rovos por dez reais. Vamos falar, vamos trabalhar. Então, moçada, de namorados da manhã é bom, namorar é muito bom. Vamos lá, qual é o meu amigo, Marco? Então, cara, a aula de hoje aqui, eu vou chamar, velho, a aula de hoje é uma bem legal aqui, que eu vou chamar de As Bases da Emancipação Política Política do Brasil. Professor Breno, importante, professor Breno, eu não usei aqui uma expressão que é comumente usar na historiografia, professor Breno. A expressão que eu não usei aqui é a questão de independência. Eu não estou usando a palavra independência. Por qual motivo? Esse motivo é muito fácil explicar para os senhores aqui e explicar o leito de forma bem lúdica, de forma bem empírica. Quer ver? Por exemplo, vou ter fechado o quadro aqui. Moçada, olha só. Alguém na sala que tem dezoito anos, além de mim, do Breno, é óbvio. Nicole, dezoito anos? Então, Nicole, você teoricamente é uma mulher adulta. Olha comigo? Você é adulta. Não é adulta. Só que a Nicole é adulta, do ponto de vista legal, ela pode ser presa. Que maravilha, Nicole. Ela pode dirigir, não é isso? O que acontece, Nicole? Só que você ainda, do ponto de vista social, você ainda não é uma pessoa adulta, porque você é estudante, você ainda não se trabalha, não se sustenta. Então, na nossa cultura, ser adulto com dezoito anos é uma coisa, mas se tornar adulto de forma efetiva demora um pouquinho mais tempo. Perceberam isso? Vira a diferença? Então, a Nicole, ela é civilmente adulta, mas socialmente ela depende dos pais dela ainda, por questões óbvias que todo mundo aqui é estudante, enfim, essas questões. Perceberam? Então, por isso que eu não uso o termo, Nicole, independência do Brasil. Ok? Vamos para o quadro. Ô, Breno, qual o termo que eu uso? Então, eu uso emancipação política. Percebe a diferença, Gabriel? Sacou, velho? Quer dizer, o Brasil... Eu esqueci de dividir o quadro, Ercão. Sim, senhora, dona Elis. Olha lá, Elis, é o seguinte, meninos, o Brasil é um país autônomo? Sim. Politicamente, o Brasil é um país autônomo. Economicamente, o Brasil é um país autônomo? Não. O Brasil não é um país autônomo. Então, o Brasil não é um país independente, é um país emancipado. Gente, sacaram isso? Isso é muito importante entender. Posso seguir? Tem que fazer de novo, falo do governo 1, beleza? Muito bom verdadeiro, saca. Sacou, Marcão? Sacou, velho? Porque, ó, politicamente, eu vou ter um governo independente, velho. Mas eu não vou ter, do ponto de vista efetivo, um país autônomo. Beleza? Então, vamos lá, Marcão. Esse processo, meus amigos, ele vai começar, obviamente, que todo mundo já sacou isso aqui. Deixa eu... Dona Iris pediu aqui, Dona Iris não pede, Amanda. Não, coloca, não. Coloca de vermelhinho, agora fica azulzinho, bonitinho. Ah, não. Pode ir azul? Vermelhinho, pode ir azul? Olha lá. Aê, garotão. Aê, eles, ó. Então, Marcela, vai ter o que, ó. Esse processo, Nicole, ele vai ter início, eu posso dizer assim, ó. Eu posso bem elucubrar assim, eu posso dizer que esse processo tem início, né? Bom, a vinda da família... Família Real para o Brasil. Gente, eu não estou dizendo aqui que os caras têm o projeto de libertar o Brasil. Mas estou dizendo que se torna isso vai acontecer, professor Breno. Uma questão muito simples, professor Breno. Porque isso aqui, cara, você começa a criar aqui no Brasil uma certa, meu amigo, uma estrutura... Estrutura de país que nós vimos na aula passada. Beleza? Então, olha só. A família Real, ela vem para o Brasil e, de certa forma, ela vai dar para o país uma estrutura nova. ela vai criar o que eu vou chamar de forma muito efetiva. Nós vimos na primeira aula do ano passado aí. Eu vou criar no Brasil aqui uma coisa muito importante que é uma certa estrutura burocrática que vai dar uma carinha aqui de Estado. Beleza? Faço por enquanto? Tranquilo? Beleza? Ah, uma coisa eu não falei para vocês aqui. Eu falei para vocês, eu falei na aula passada. Eu vou falar para vocês. Eu preciso falar. Na aula passada, o Dom João também criou um negócio muito importante que é a imprensa regia. Qual que é a importância da imprensa regia? Alguém sabe aí? O que é a imprensa regia? O que é a imprensa regia? Quem sabe? Era para valorizar o pessoal do governo, não era? Concordo com vocês do ponto de vista de divulgar as ideias. Mas tem uma coisa importante que é o seguinte. Eu vou falar em Doe. Está vendo o Doe? Vou mostrar para você o Doe aqui. O Doe, deixa eu abrir uma aba que eu não tinha aberto ainda. Eu vou chamar de Doe aqui. Quer ver? Vou trazer ele aqui. Enquanto carrega, vai dar tempo. Internet está ruim para o caramba. Não sei se eu quero vocês aqui. Hoje, meus corações, está foda. Estão vendo abrir Diário Oficial da União? Está vendo, Gabriel? Então, velho, Doe, Diário Oficial da União. Isso aqui que é o Doe João VI. Ó, quer ver? Vou colocar para vocês ver aqui, ó. Cefete. Está vendo aí? Abriu? Vocês? Gabriel, velho, olha só. Tudo que acontece do Cefete e MG sai no Diário Federal da União. Olha lá. Estratos de acordo com o Governo. Centro Federal da União. É na área de assessoria, consultoria, parte. Centro Federal, Estrato 3, portaria. Tudo que vai ter que sair do Cefete sai aqui. Ou seja, os atos oficiales do Governo Federal são publicados, Gabriel, publicamente aonde? No DOO, que é o Diário Oficial da União. Tudo. Igual a educação física. Quando o cara vai chegar? Quando publicar aonde? No DOO. Então, isso aqui, moçada, que eu falei para vocês no quadro aqui, é que dá um ar, que dá um ar aqui, de burocracia de Estado. Oi, gente. Tudo do Cefete publica no DOO. Quem criou isso? Dom João VI. Porra. Oi, eles. Vocês estão vendo como essa ideia de Estado é importante? Está vendo? Como é que isso é? Por isso que eu falo para vocês, o professor Breno pode discordar de mim, mas a melhor matéria que tem é história. Por isso que a Nicole, a Nadine, irmã da Nicole, optou a fazer história. Porque é o quê? É a melhor matéria que existe. Você começa a enxergar as coisas assim, outra visão. É o não é Nicole, concorda comigo? É? É o nem mais. Você pode me dar certo, isso é muito legal. Podemos seguir. Só que, moçada, isso de forma efetiva, bom, já que eu te dei a parte burocrática. Vamos ver. Ercão, o Goiabão, bom dia, o Goiabão, o Bacaiô. Tobias, só para você, cara, sim. Alguns sites que o senhor ainda está frequentando, o senhor Rafael Tobias? Deve ter algum tipo de vírus aí, né? O Gabriel Costa está rindo, não falei que site que é, mas está rindo por quê, Gabriel Costa? Está rindo por quê? Não falei que site que é? Né, Rafael? O Goiabão, assim, cheio de bicho mesmo, normal, cara. Vamos lá. E aí, Rafael, voltando à aula aqui, bem-vindo, só para você, cara, você é um cara que faz de série. É o Windows, olha lá, começou, olha lá, olha lá, eu vou dar uma advertência para todo mundo que gosta de Linux na sala de aula aqui, eu vou começar a fazer uma, vou ver o que é o professor, vou fazer uma listinha aqui, para o que é o Linux, dá advertência, você vai ver, o que vai acontecer. Como diria um amigo meu, Letícia, não é Windows, é Windows. Mas cadê a, cadê a, faltou alguém na aula hoje, faltou uma galera na aula hoje. Vamos lá, beleza, vamos lá, então, vamos lá. E aí, meninos, eu vou ter isso aqui, posso seguir? O outro ponto, uma sala que eu vou ter aqui, meu amigo Gabriel, olha que chique, olha o nome de Gabriel, olha, eu vou ter aqui, velho, que o Brasil, o Brasil foi elevado à categoria, olha que chique, Reino Unido de Portugal e Algarves. É que é isso, é que é isso, basicamente o seguinte, você deixa de ser um pedaço de terra de colônia e vindo em pedaço de Portugal, basicamente isso, se é um pedaço de Portugal fora de Portugal, grande merda do ponto de vista efetivo, mas é importante, o Brasil subiu de categoria, agora é o quê? Ele é um Reino Unido de Portugal e Algarves. E aí, moçada, eu vou ter aqui, eu vou ter aqui, eu vou ter aqui um negócio importante, importante aqui, Gabriel, que vai ser, cara, uma ideia super boa e super, super tranquila de começar a debater, debater, a necessidade de vinculação com Portugal. Pergunta é, eu preciso de Portugal mesmo? A pergunta é o seguinte, quem depende mais de quem? O Brasil depende mais de Portugal ou Portugal depende mais do Brasil? Só pergunta, hein? Quem depende mais de quem? Acho que nesse contexto, Portugal estava dependendo mais do Brasil. Com certeza, com certeza, né? E eu brinco o seguinte, ô Iris, quem tem fio grande é elefante, fio barbado é gato, não é isso? Eu não sou gato, eu não sou elefante, eu tenho fio desse tamanho, não é isso? E o Brasil tem essa pegada, quem tem fio grande é elefante, fio barbado é gato. E detalhe, vamos colocar aqui, ninguém aqui tem que ser inteligente para ver isso aqui. Como eu tenho para o Brasil, acordo com o Brasil, eu vou ter aqui no Brasil uma grande pegada, que pegada que é? Com a corte no Brasil, eu vou ter aqui um aumento, um aumento gigantesco dos impostos. Ó, ou seja, ô Nicole, é aquela coisa, não é essa pobreza de comer arroz, sejão, salário, pedra de carne no prato, não, e um Guaraná com um refrigerante do lado, não, essa pobreza não, Gabriel Costa. Falando de quem, velho? Porte portuguesa, da nobreza portuguesa, os caras são, a expressão que eu vou usar, ô Nicole, os caras são afeitos, afeitos, a bons vinhos, a bons queijos, a boa comida, a belas iguarias, essa pobreza de comer que é frango, que é filé de frango que eu como todo dia aqui no inferno pra ficar, pra amagrecer, né, a desgraça que é ser curto, depois de velho, eu comei um frango, essa grande é pena já, essa pobreza não, os caras o que eles? Bom, degustar iguarias, grandes vinhos, grandes bebidas, e alguém tem que pagar a conta. Chuta quem pagou a conta. Gabriel, um segredo pra ninguém que ia lançar aqui e pagou a conta, o povo brasileiro. E aí a galera, eu vou dar um verbo, eu queria um verbo um tempo atrás, pro senhor, que é um verbo que chama de emputecer, né, o pessoal do Brasil ficou o quê? Emputecido ou empistolado, também pode ser um sinônimo com a coroa portuguesa. E aí, moçada, é o seguinte, você começa aqui, no Brasil, a ter umas ideias aqui, moçada, eu começo no Brasil aqui, umas ideias, umas ideias, eles, de questionamento, questionamento das ações de Dom João VI. Moçada, quer ver? detalhe, hoje em dia, a informação, ela é muito rápida, brasileiro desde sempre pagando o luxo do governo, exatamente, essa galera aqui sempre gosta de pagar o luxo da galera, a gente sempre paga os caras. E aí, moçada, eu criei imprensa no Brasil, e os jornais começam a circular no Brasil. Aí imagina só, você lá no Nordeste, lá no Nordeste, Gabriel, lá no Nordeste, trabalhando pra caramba, ferrado, seca, pagando uma porrada de imposto. Aí chega, por sei lá, o jornal da capital do Rio de Janeiro, por três meses, mais ou menos, três ou quatro meses de jornal. No dia, hoje é 11 de junho, no dia 10 de fevereiro, houve no Rio de Janeiro uma festa de aniversário com a sobrinha da prima do cunhado, do tio, do primo, do imperador. A festa foi simples, apenas 3 mil pessoas compareceram. Uma orquestra da Áustria veio tocar belas valsas. A festa foi regada com um bom espumante francês e adornada com iguarias advindas às regiões do leste da Europa. Aí você fala assim, filho da puta, Gabriel, você tá ferrado lá no Nordeste, porque eu não posso desenhar pra você poder ter um pouco d'água, velho. Você com um caboclo rico, os caras aqui vão fazer um fechinho de três dias pra prima do cunhado, do sobrinho. Pra um inferno, velho. Pra um inferno. E isso, moçada, o que? Começou no Brasil a causar aqui uma certa, uma certa não, uma grande o quê? Isso aqui, meninos, gera uma certa insatisfação das elites também, as elites, né? As elites com o governo de Dom João. E isso, moçada, vai se aflorar de forma mais efetiva na região mais pobre do Brasil. Naquela época se configurava já como uma região que tava empobrecendo, né? Que vai ser o quê? Na questão, região do do Nordeste. faz por enquanto? Faz por enquanto? Beleza? Pergunta, nesse período aí, o que que tava acontecendo na Europa? Tá acabando a Europa. Era a Revolução Francesa, não era? É a Revolução, quem falou aqui, quem falou, quem falou aqui. A Revolução, o quê? Revolução Francesa. E aí, moçada, eu vou ter umas ideias, Marco. Essas ideias, cara, começaram a chegar no braço de forma mais forte. Que ideias são essas? Iluministas? Oi? As ideias iluministas? Iluministas, que são basicamente três. Liberdade, igualdade, fraternidade. Exatamente. Eu tenho que ter um povo livre, um povo igual e um povo fraterno. E aí, moçada, no Nordeste, vai começar o seguinte, eu vou ter então aqui, uma ideia no Brasil, de livrar o Brasil. Então, eu vou ter aqui, vou chamar, vou chamar aqui de Revolução, de Revolução, de mil oitocentos e dezessete, que vai ocorrer basicamente, deixa eu sair daqui, basicamente aqui, na região, que eu vou chamar aqui, na região, do Nordeste brasileiro, do Nordeste. Basicamente, Nordeste, basicamente, Nicole, no Recife. E esses caras querem fazer o quê? Obviamente, esses caras o quê? Esses caras, eles temem, eles querem, basicamente, livrar o Brasil, Brasil não, o Nordeste de Portugal. Vou fazer a pergunta mais importante desse mês de junho, agora, na minha aula aqui, e espero que os senhores aí, que os senhores consigam responder, penso que é difícil responder, mas é importante. Vocês vão de engenheiros do Havaí? Anda, você conhece? A gente vai, conhece, né? Fala conhece, que eu tô ficando velho, o Breno. O Breno, o senhor, o senhor é idoso, o senhor é igual o Serenino, o senhor é idoso. Vocês conhecem, gente, não vai? Oi, obrigado, Nicole, obrigado, o senhor Breno também conhece, obrigado. E o, já vai estar, mas eu gosto muito, chama Infinita Highway. Conhece? Você tá aí, Jojo? Jogou de música, você tá aí? Jordana, você tá aí, Jordana? Oi. com essa música? Você me faz correr demais, os riscos dessa highway. Oi, Henrique, essa eu conheço, Henrique, até eu conheço, eu gosto, Henrique, quer dizer, ninguém por perto, silêncio no deserto. E essa música tem uma parte que eu gosto muito, ela fala assim, a minha vida é tão confusa quanto a América Central, por isso se não me acuse de ser irracional, escute, garota, façamos um trato com você, desliga o telefone, se eu ficar muito abstrato. Ou seja, por que a vida é mais confusa que a América Central? Uma pergunta preciso aqui, onde que eu vou acertar aqui? Qual é a principal atividade econômica de Belize? A Cardaíris, hã? Eu acho que depois eu vou arriscar, responder, é porque cada país estava colonizando algum lugar da América Central, não era? Certo. Aí estava uma bagunça, mas Belize, eu não sei não. Belize é, também não sei. Eu descobri, eu estava assistindo TV, foi sábado assistindo o programa lá, tinha uma Téias Incríveis, alguma que véia assiste, Téias Incríveis, é que pô, é muito véia, e mostrou um resort muito lindo lá em Belize. E Nicarágua? Panamá? Honduras? El Salvador? Santa Lúcia? Martinica? São países o quê? São minúsculos. É, Gabriel Costa, é turismo, você olha no Google, não é cara? Olha lá, turismo, não é cara, você acaba de turismo. Então, os países o quê? Os países são minúsculos. A pergunta é, por que que o Brasil... Outra pergunta. Vamos pegar aqui do ponto de vista efetivo de língua, cultura e etnia. O que difere Chile, Chile, Argentina e Uruguai? Basicamente. Vou falar uma bobagem para vocês, vou falar uma bobagem para vocês, muito sério. Nós aqui no Sul de Minas, somos muito mais diferentes do que o pessoal da Bahia. Muito mais diferente do que o uruguaio com o chileno. É muito mais... Tem muito mais traços como o chileno com o uruguaio que você com o cara que nasce Salvador. É sério? Agora, o que é aí que tá? Por que que o Brasil não se tornou tão confuso quanto a América Central? Eu vou pegar vocês. A pergunta era essa. Eu rodei tudo. O que o Brasil tinha que só dois países na América tiveram? Alguém chuta aí? Capital? Qual a coisa que eu tô meia? Eu tô dizendo... Cara, vocês não vão acertar porque não tem que saber isso mesmo. Isso aí não tem que saber. O seu brando sabe. Mas vocês têm que saber isso. A monarquia. O Brasil não se fragmenta porque eu tenho uma figura central que eu vou chamar na próxima. Eu já falo o nome do cara. Vou falar agora. Que é o Pedro I. Que mesmo sendo o Pedro II também que são figuras... Pedro I não é uma tristeza. Pedro II é uma figura extremamente importante. O Pedro II, ou eles, anota-se em algum lugar aí. Anota-se em algum lugar. Anota aí. Você tem que saber. Porque o monarca ele é supra-classista. Anota-se aí, Gabriel. Anota-se aí. Anota-se aí, Nicola. Marca a turma da sala. Anota-se aí. Anota-se aí, Jojo. Eu vou chamar de supra-classista. O que é supra-classista? Eu estou... A minha cara precisa de rir aqui, Nicola. Eu estou aqui, ó. Ó. Acima das classes sociais. Traduzindo. Eu não lhe devo satisfação. Eu sou monarca. Então, eu não preciso fazer acordo... Quer dizer, eu faço acordo político. Mas eu não tenho rabo preso com nenhum grupo político. Já na Argentina, no Uruguai e no Chile são países muito próximos que por questões políticas se fragmentam. Porque falta alguém que é supra-classista. Marca, você é monarquista? Não. Estou só dizendo que naquele contexto histórico a monarquia ajudou a nossa integração nacional. Sobreano, gostarão do Sobreano? Essa é boa, hein, Sobreano? Se eu gostar dessa pessoa, essa é boa, hein? Essa aí é boa, hein? Essa aí é boa, hein? Se você olhar pra frente, essa aí. Podemos seguir? Então, meninos, ó. Aqui eu vou ter no Brasil, então, no Nordeste. E a ideia do Nordeste, que eu falei isso tudo, precisa aqui meia hora, precisa aqui. Porque tem aqui, os caras que fazem o que no Brasil, ó. Criar no Brasil uma república. Esses caras aqui decretam a independência independência de parte do Nordeste. Ih, moçada! O Dom João VI reage com muita força. E aqui vai acontecer uma coisa muito importante, meninos, que vai ser uma coisa muito triste, que vai ser no Brasil aqui, ó. Que eu vou chamar de Guerra Cível. Ou seja, você vai ter o que? Grupos brasileiros querem libertar o Nordeste do Brasil. Só que, Nicole, eu tenho um pequeno gargalo aqui. Tenho um gargalo aqui. Ah, voltando aqui. Esse movimento, inicialmente aqui, o pessoal, quer se viu? Ele vai ser um movimento feito da elite do Nordeste mais mais do teclado, velho. mais o povão. Então, você vai ter o que? Uma guerra civil. A elite do Nordeste mais o povão contra contra a monarquia brasileira. Aqui é o Rio de Janeiro. Então, os caras querem ser livres. Só que eu tenho um gargalo. Alguém sabe que gargalo é esse? Ah, detalhe. E o gargalo não vai ser entre monarquia e esse grupo. Deixa eu enfeitar o quadro que eu estou animado para dar aula sexta-feira, né? Desamorados amanhã, molhar as palavras, tomar aquele bom vinho amanhã com a patroa. Importante. Olá, moçada. Eu tenho que aqui, a gente toma uma coisa aqui. É, Jaira do Bessa. Ah, qual a ideia, moçada? Só que detalhe, esse grupo eles vão ter algumas diferenças que são estruturais. Alguém sabe quais são as diferenças que vão ou que vai rachar o movimento? Alguém imagina eu enxuto aí? Alguém enxuta qual que vai rachar o movimento? Povão e elite? Vou fazer uma coisa que eu não gosto de fazer em sala de aula. Fala isso. Eu acho que o que vai separar são os próprios interesses deles. Exatamente isso. Os próprios interesses deles. E eu vou te falar qual o interesse mais importante que vai gerar esse processo. O interesse que vai gerar essa ruptura ela tem, ela vai ter além de um nome ela vai ter uma cor. O que vai rachar? Preconceito da pele? Preconceito da pele eu concordo com você mas eu tô atrás disso ainda. a escravidão. Por quê? A abolição. Boa licorio. Boa licorio. É o seguinte. Como é que eu posso abolir os escravos do Nordeste? Professor Breno, vou fazer uma coisa muito feia aqui mas é importante. Você é anacrônico, tá? Você é anacrônico. Um escravo brasileiro na época vamos chutar aqui bem grosseiramente conversão bem porca um escravo custa um carro zero. Carro zero. Um carro bom. Um carro de uns sei lá de uns 80 mil reais um escravo bom. Se eu tenho 10 escravos se eu tenho 15 escravos se eu tenho 50 escravos perceberam? Então moçada o Dom João manda a tropa lá para o mercenário mas internamente a questão aqui que vai dar um racha vai ser o que? a questão aqui vai ser o que? A questão da abolição. E fora a questão econômica também a questão preconceito racial. Porque você não pode colocar no mesmo patamar os nordestes pretos e brancos. E branco no Brasil é meio difícil, né? Vamos lá. Vamos dizer que tem. Você vai colocar no mesmo patamar no Brasil negros e pessoas brancas no Brasil. E aí a discussão perde o foco em vez de eu brigar contra a Corobro e contra vocês. E aí o movimento se enfraquece e o Dom João vai lá e esmaga. Fácil, fácil, fácil. Mas eu te dei aí um espalherzinho de que no Brasil nós não somos um país de pessoas dóceis, né? Maravilhosas. Como o Sérgio Bartolanda, né? Não existe isso. Turma, vamos seguir com a minha aula já. Posso seguir aí? Tranquilo? Sacaram isso? Achei no quadro, dá pra vocês copiarem e aí vocês copiarem. Olha lá. Entitou uma coisa aqui. Tranquilo. Beleza? Tá, moçada. Tem a abolição aí. Só que, moçada, eu votei aqui na Europa, vamos voltar aqui pra Europa, vou ter outro traço aqui, vou usar o quadro. Só que na Europa, é o seguinte, na Europa, vou colocar aqui outra adenda aqui. Olha lá. Com o fim da Revolução Francesa, ocorreu a restauração. O que que é, dona Nicole, a restauração? Vai ser o quê? A volta de todos os monarcas que estavam no governo antes da Revolução Francesa. Perguntinha bem simples e bem aqui, bem fácil de responder. O pessoal em Portugal estava feliz ou não estava feliz com o meu amigo Dom João VI? Não estava feliz. Por que que não estavam felizes com ele? Porque ele abandonou Portugal na hora que estava pegando fogo. O Raízes. O Raízes, aquela coisa. fala que você é mais precisa do seu monarca para que você conta com a habilidade, com a articulação, com a força, com a garra do seu monarca. O que ele faz? Como diria na minha amada de poço fundo. Arrabou, Tobias. Você mandou bem, cara. O Tobias foi bem assertivo ali no chat. Queria matar o homem. Aí a minha amada de poço fundo e a gente fala o cara vazou. Vazou? É bem inodito, né, Nicola? Quer dizer, é a coisa bem inodita, né? O cara usar a feita e falar vazou depois. Ou seja, e aí o Dom João sabia que não poderia voltar. Por motivos óbvios. E aí o que acontece, moçada? O Dom João VI enrola para voltar. As cortes para dizer Dom João, volte para o Brasil. O Dom João fala em breve. as cortes cobram. Dom João, volte para Portugal. O Dom João, sim. Mas quando? Não, não. Quando é muito, né? Eu vou voltar, mas assim, não precisa cobrar prazo. Estão muito nervosos. E aí, moçada, a ideia dos portugueses, agora eu vou começar por uma coisa muito importante. a ideia de Portugal aqui nesse momento era fazer no Brasil um processo, Dona Iris, que eu vou chamar aqui de recolonização. O que que é um processo de recolonização? Olha o negócio aqui, que eu tô vendo, vai fazer um negócio que eu não sabia fazer, peraí. Eu mexo isso aqui, eu mexo tudo bem. O que eu vou fazer, moçada aqui, que eu vou chamar de recolonização aqui. Eu quero, basicamente, voltar a que o Brasil seja uma colônia. Traduzindo, vamos lá, vamos fazer o que é escolar. O que é recolonizar? É fechar os portos, é acabar com as importações, é fechar a biblioteca, é fechar a escola, a faculdade, é acabar com a imprensa, é que o Brasil volte a ser uma mera colônia de Portugal. Mas aí, eu gosto muito do Nietzsche, né? Quando ele fala em relação ao Nietzsche, tem uma coisa legal assim, qual é o maior inferno do ser humano? Quem sabe, hein? Fofundo agora, hein? O maior inferno do ser humano. Quem sabe? Eu te falo, é quando você come fruto proibido. O que é o fruto proibido? Quem sabe, hein? Não é questão de sexualidade, moçada. Qual que é o fruto proibido? Na época, o fruto proibido? Ah, Michael. Fui proibido isso aqui, cara, ó. É o conhecimento. Quando você perde a tua ignorância, a tua ingenuidade, ferrou a tua vida. Beleza? Quando o povo brasileiro começa aqui a ter de forma efetiva, dona Karina, aqui minha esposa, do lado aqui, do lado aqui, meninos. Quando o povo no Brasil começa a ter algumas coisas que não tinham antes, as pessoas não querem mais ser como era antes. Beleza? Igual vocês, com todo respeito. Nossa escola aqui é uma escola muito boa. Penso eu, acredito nisso. Se eu colocar você numa escola que não é tão boa, você vai ficar muito pistola. Vai ficar muito pistola. A aula de história de hoje. Bom dia a todos. A aula de história. Vamos lá, Iris. Página 72. Lê pra mim, parágrafo 1. Muito bom. Obrigado, Iris. Nicole, parágrafo 2, por favor. Obrigado, agora vamos fazer um dever, vamos fazer um resumo da parte 72. Muito obrigado, bom dia a todos. A Iris não gostou da ideia, nem a Nicole gostaram da ideia, né? Entendeu? Então, Marcelo, essas questões são no Brasil. Quando você abre a perspectiva de ter novos produtos, novos conhecimentos, novas estruturas, novas relações, e aí eu vou ter que falar a palavra que eu não gosto, mas de civilidade, dá pra voltar atrás. E aí, pessoal, Dom João, fica. Dom João. Ai, não sei. Dom João, fica, velho. Fica, Dom João. Dom João vai ficando. Vai ficando, 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 ficando. Por um bom tempo. Fica, Dom João. Dom João, fico, fico. Aquela sedução, sabe aquele cheiro? Mas por que fica, enfim. Dom João é seduzido a ficar no Brasil. Só que aí, a galera em Portugal fala, Dom João, e vamos lembrar, o Dom João, ele enrolou o Napoleão, lembrar disso? Dom João é um rolista, profissional. Dom João é um grande, como diria, é um grande negócio de comercio, negócio de chavecar. Dom João, volta, Dom João. Vou voltar. Dom João, agora. Dom João, agora não dá. E aí, o Dom João, vai voltar ou não vai voltar? Beleza, não vai voltar? Não foi, não volta não. eu vou ter um negócio chamado aqui, de revolução do Porto de 1820. O que é revolução do Porto? Revolução do Porto acontece na cidade do Porto, em Portugal. Bom, Porto não é porque é porto de navio, não é porque é a cidade do Porto que faz a revolução. E o que o pessoal na revolução do Porto quer? Ele fala, vai ficar aí? Beleza, que fique, seu maldito. E aí, em Portugal, os caras querem fazer o que é a revolução do Porto? basicamente, eles querem criar um processo aqui, para poder, de certa forma, limitar dom João sexto. Que vai ser acusado de ser um traidor de Portugal porque ele não quis voltar do Brasil para Portugal. Então, moçada, ou seja, o dom João, é o seguinte, ele está no arrascado agora. ou ele fica no Brasil de forma efetiva, ou ele volta para Portugal para defender os seus poderes e não ser um rei que eu chamo muito de rei do teletâmbio. Lembra do teletâmbio? Você lembra do teletâmbio? Fala que lembra, que eu estou ficando velho. Lembra do teletâmbio, né? O que o teletâmbio faz? Ah, aí dispara eles. Eu sou de 2005, Ercão. Não tinha isso ainda, não. Que ano você é? Eu sou de 2005. Teletâmbio, então eu vou contar o que é o teletâmbio. Fica triste mesmo, para falar triste, né? Eles assustavam as crianças. Muito bom, Rafael Tobias. Eles eram quatro bichinhos, né? Que eram para criança, para bebezinho. Fala, oi, tchau, tinky-winky, tipsy, lá, pô, né? Enfim, os caras eram meio assim, meio, meio, né? Quer dizer, eu falei tchau, né? Eu fiquei triste, agora eu vou, vou ficar triste, aí ele destruiu o meu final de semana, obrigado eles. Qual a ideia? Qual que é a ideia, meninos? E aí o Dom João, pessoal, vamos pensar, vamos pensar com calma aqui. História não tem si, e eu não posso olhar no passado com os olhos de hoje, acabou na minha aula, mesmo. Era mais negócio Dom João ficar no Brasil ou voltar a Portugal? Do ponto de vista prático, sendo bem prático, o Brasil é muito mais negócio. Só que ele tinha que defender a coroa dele, defender a dinastia dos Braganciorleans. Viu, Breno? Olha que chique, olha que pobreza, olha que pobreza. Hércules Alves, pobre. Breno Oliveira, pobre. Nicole Mendonça, pobre. Quem mais é que tá aqui? Salvote, que é mais chique um pouquinho. Olha lá, cadê quem mais tem de sobrenome de boa? Eu sou diretamente de Portugal, porque meu avô nasceu lá. Ah, tá vendo? É outro nível. Como é que o cara chama eles? Braganciorleans. Olha aqui, olha o pobre massa aqui embaixo. Rafael Silva, olha que desgraça isso. Pobre, né? Agora os caras, Braganciorleans. Ah, para, gente. Outra pegada, né? Então o cara o quê? Vai defender o quê? A sua coroa. Defender a sua dinastia. E aí, moçada, eu vou falar só mais um pouquinho aqui, que o próximo eu falo pra vocês, mas isso eu não cheguei onde eu queria chegar, mas tudo bem, atrasei, mas não tem problema. A gente tem que aprender, não precisa correr com a matéria, vai com o nome do jeito que dá. E aí, moçada, o Dom João, então, o Dom João, ele opta. O Dom João, ele então, ele diz, ele vai optar em deixar o Brasil pra quê? Pra poder defender a sua coroa em Portugal. Defender sua coroa. Defender o quê? a sua coroa em Portugal. A sua coroa em Portugal. Beleza? Defender a coroa dele. E agora, a minha aula ia ficar boa, vai acabar. Quem é que ele vai deixar no poder? Dom Pedro primeiro. Ele vai deixar no poder o seu filho mais velho, chamado de Dom Pedro, né? Que vai virar daqui a pouquinho o Dom Pedro, mas eles falaram aqui Dom Pedro primeiro. E aí, moçada, a conversa, o herdeiro, concorda com isso? disso. Na conversa, velho, mudou de pluma agora. Eu não vou ter, porque assim, vou dar espor na obra, não dá espor na obra, não dá espor na obra, não dá espor na obra. No Brasil, nós temos dois monarcas no Brasil, que são importantes. O primeiro deles, chamado de Dom Pedro primeiro, ele vai ficar no governo de mil oitocentos e vinte e dois a mil oitocentos e trinta e um. Ele fica nove anos no poder. O segundo cara vai ficar no poder de mil oitocentos e quarenta a mil oitocentos e oitenta e nove. Usando a ideia de PA e PG, que vocês vão ver com a Rosiclera ou ver com o pequeno que eu mais quiser, professora, não. Quanto mais que eu preciso, quem que é? Helen. Ah, Helen. Já viu o PA e PG? Vai estudar isso? Vamos estudar PA e PG no segundo ano. O que é PA e PG? Progressão aritmética e produção geográfica, geométrica. Igual, quantos números tem de quarenta a oitenta e nove? Cinquenta números. Então, Pedro II fica cinquenta anos no poder. O Pedro I morre, mais ou menos, se me lembrar, a memória não me trair, ele morre com trinta e seis anos. Dom Pedro I morre. Ele morre com problemas sérios do ponto de vista pessoal. Ele morre, ele tinha cirrose, ele morre de pneumonia, ele tinha umas duzentas e dezenove mil do DST. Então, o cara era uma figura que tinha um comportamento tanto quanto, vou usar uma palavra bem leve aqui, que lembra que tem a nossa diálogo, uma vida promíscua. O dono Pedro I era um cara que era um pouco quanto, tanto quanto promíscuo. Então, moçada, e detalhe, o Pedro I é um cara que tem uma relação muito difícil com o pai dele. tá? Mas isso, então, não vou falar agora de vocês aqui. Então, vou falar de falar aqui. Printaram o quadro? Aí, meninos, meninas? Printaram o quadro aí? Realmente, o quadro, ele, a gente, mais ou menos o quadro. Printaram aí? Eu tinha que fechar a câmera pra printar aqui. Ercão, o povo queria que, o Ercão, o povo não queria ir lá porque ele tava chamando, estavam chamando ele. Porque é o seguinte, boa pergunta, cara, boa pergunta, pelo seguinte, pra ele ser responsabilizado, Rafael, aquilo que ele fez, foi abandonar o seu povo. Era uma ideia, cara, de chamar o cara pra vingar do cara, pra ter uma conversa séria com ele e responsabilizá-lo das coisas que ele fez. E aí, meninos e meninas, rapazes e moças da minha aula, vou colocar aqui, então, posso pagar o quadro aqui? Faltou uma coisinha só, deixa eu pagar o quadro aqui. Posso pagar? Posso, né? Pode. E aí, moçada, o que eu vou ter, então, aqui no Brasil? Não vou nem dividir o quadro, eu vou fazer duas frases, eu vou ter, então, aqui, meninos, Dom João. Ô, Ercão. Oi? Só tentando dar uma resposta, complementar a sua resposta, o Rafael, aparentemente, tinha dois grupos, dois grupos não, né? Mas havia um grupo que queria que ele voltasse pra Portugal, e um outro grupo que queria que ele permanecesse no Brasil. por exemplo, os liberais, como já estavam revoltados com ele, não fazia já muita questão que ele viesse estando assim, né? Mas, na verdade, se ele viesse, ia limitar o poder dele pra poder não correr esse risco de novo. Enquanto o outro já queria que ele viesse e permanecesse a monarquia como era em Portugal, como era até então, né? Exatamente. Vai te freio um pouquinho? Sim, é, politicamente isso é isso. Porque, pessoal, a gente pensa às vezes que as coisas são monolíticas, as coisas não são assim. Às vezes, você tem grupos que apoiam a vota e não apoiam a vota, igual no caso. O Dom João VI é um cara que ele é afeito à escravidão. Há grupos no Brasil que não concordam com a escravidão. Tá bom? Então, são questões políticas, por exemplo, no Brasil há grupos que pensam em república e há grupos que são monarquistas. E aí, Rafael e Breno, obrigado, professor Breno. E aí, você vai ter o que no Brasil aí? Uma dissidência. Eu coloquei no quadro aqui, fui bem leve, coloquei que no Brasil o Pedro I é uma figura que ela é excêntrica. Não é isso? E parei de falar agora aqui, vou botar um vídeo para vocês aqui, um vídeozinho rapidinho. E o Pedro I, ele vai ser optado pelas elites locais. eu sempre uso um exemplo aqui meio pesado, mas eu vou continuar usando um exemplo que eu não conheço um exemplo melhor que esse, né? Um exemplo pesado do professor Breno, um exemplo aqui meio pesado do professor Breno, não sei o que eu entendi. Vocês conhecem aí o caso da Suzana von Richthofen? Aí a gente conhece. O que a Suzana fez? Matou os pais. Por qual motivo? É, aparentemente ela, ela tinha uma família bem de classe alta e ela conheceu uma namorada e eles queriam fugir e queriam roubar o dinheiro. Aí mataram os pais dela. Por exemplo, simples assim, quer dizer, aí eu pergunto para você, meninos, agora é o momento que é um capetinho na sua cabeça agora, Capetinho na cabeça agora, capetinho na cabeça. Eu falo para vocês assim, quem é que são vocês? Quem é você, Nicole? Fala, eu sou Nicole. Não, Nicole. Não, Iris. Não, professor Breno. Vocês não são ninguém. Vocês são filhos dos seus pais. Nem em casa você tem, você mora de favor com seus pais aí. Olha, olha o capetinho na cabeça, o capetinho na cabeça. Você mora de favor, a casa não é sua, a casa dos seus pais. Você mora de favor aí, você é gregado aí, a Zé que manda são eles. Estou mentindo? Não estou mentindo, a casa é a nossa, a casa dos seus pais. E se a gente desse um jeitinho nisso? O que eu falo, Pedro? Pedro primeiro, quem é você? Eu falo, eu sou o Pedro. Eu falo, não, você é no máximo filho do seu pai. A minha carinha precisa ir, eles falam, você está à sombra do seu pai. o Pedro fala assim, você está à sombra dos seus pais. Pedro, mas eu tenho uma ideia, ao invés de ser filho do homem, o que você não vira um homem? E na próxima hora eu volto com isso, pode encerrar minha aula de hoje, só um videozinho aqui, bem curtinho. Nem vou ser o vídeo inteiro, só uma parte do vídeo só. Peraí, Goiabão aqui, viu, Rafael? Goiabão está complicado, cara. Deixa eu falar, viu? Goiabão está complicado aqui, viu? Deixa eu contar, viu? Vou tentar abrir do jeito que é mais fácil. Peraí, viu, Rafael? Posso subir. É o certo, é o talento, hoje está lento, hoje está lento mesmo, aqui, se consigo abrir aqui, peraí. Ah, consegui abrir. Está abrindo? Consegui abrir? Aê, está abrindo. Aê. Vamos dizer, meio infantil, mas quebra um gai. No ano anterior, o rei Dom João VI é obrigado a voltar para Portugal, mas deixa seu filho Pedro governando o Brasil. Os portugueses não gostam nada disso, chamam o príncipe de volta e exigem que o Reino Unido do Brasil volte a ser uma simples colônia. Os deputados portugueses pegam pesado, acabam com os tribunais e repartições públicas brasileiras e demitem milhares de funcionários. José Bonifácio de Andrada e Silva, vice-presidente da província de São Paulo, fica indignado e elabora um manifesto de repúdio às cortes de Portugal, pedindo ao príncipe regente que permaneça no Brasil. Com o apoio da classe política brasileira, o jovem Pedro diz ao povo que fica. Os portugueses reagem e mandam o general Jorge de Avilés levar o príncipe para Lisboa. mas é o general que volta para Portugal, expulso pelas tropas brasileiras. José Bonifácio é nomeado ministro e inicia um movimento pela independência. Em agosto de 1822, as cortes portuguesas mandam uma carta exigindo a volta do príncipe e declarando traidores os ministros brasileiros. Como o Pedro está em São Paulo, sua esposa, a carismática princesa Leopoldina, é quem recebe a carta. E aí chega, é a ideia de spoiler. E aí, moça, na aula que vem a gente fica vendo o filme aí, quem quiser ver, depois eu vou colocar para vocês aí depois na sala de aula lá, mas esse vídeo agora na minha aula acabou, sem spoiler. Então, moça, o que vai acontecer? Só que detalhe, parei de falar, Júlio. Eu preciso no Brasil ter alguém que tenha representatividade no poder. E parei de falar, guardem isso. Eu preciso no Brasil ter alguém que tenha representatividade no poder. Semana que vem começa a minha aula com a Infinita Highway do Rio de Janeiro. Meninos, alguma pergunta, alguma dúvida aí? Podemos seguir? Tranquilinho? Beleza? Então, meninos, um tanquetinho de boassa aí. Vou deixar para os senhores um deverzinho lá no nosso sistema acadêmico e a vida do Naíli e seu salvático. Beleza? Então, meninos, obrigado por tudo aí. Beijo do ex-gordo, os vejo na bate, na parte de semana que vem. Tchau, gente. Valeu!